Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Paulista e é o seguinte, vou passar uma frase bem maneira, tá? Então, olha só. Primeiro, a harmonia que vai acompanhar essa frase é os acordes Fá maior, Ré com sétima, Sol menor, Dó com sétima. Aí você vai ficar 1, 2, mudou, 1, 2, mudou, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, beleza? Então, 1 compasso, 1 compasso, 2 compasso, 2 compasso e Fá maior, novamente. A frase é essa daqui, ó. Certo? Agora eu vou tocar isso em uma música, simbora. Então, primeiramente, a harmonia em cima da música. Agora eu vou tocar a frase em cima da música, beleza? Vou fazer mais uma vez. Então é isso, pega e usa, tá bom? Se você quiser ter um professor, estudar de uma maneira mais detalhada, é só me procurar, tá bom? Valeu, abraço. Tchau. Tchau.